Heitor mata Pascual no hospital, tudo poderá acontecer quando Pascual ficar em estado grave no hospital e Heitor entra no hospital para se vingar do beijo que ele deu em Preciosa, Heitor desliga os aparelhos e Pascual morre. Heitor fraga a Preciosa te traindo com outro homem, tudo poderá acontecer quando um novo personagem entrar na novela e Preciosa se apaixonar por esse homem e ir para a cama com ele. Em um certo momento Heitor percebe que ela está botando gaias na sua cabeça e diz, a Preciosa está me traindo com esse Gaspar? Não é possível! Ele se aproxima da porta aonde está a Preciosa e o Gaspar e fica chocado ao ver os dois se beijando e fazendo aquilo que um casal faz. Então Heitor fica chocado e acredita no que está vendo. Miguel se desabafa com Luna e revela o que sofria no colégio e porque ele ficou tão assim. Tudo poderá acontecer quando ele percebe que ama Luna de verdade e diz pra ela Você acha que só porque sou rico eu nunca sofri, não é Luna? Mas não é bem assim. Eu sofri muito. Eu sofri muito preconceito e fui chamado de filhinho de papai. Luna, eu sofri bullying no colégio. Luna, me jogava na privada. Me jogava na privada aí. Eu não gosto de falar mais disso. Luna diz, calma. Eu só falei que você nunca sofreu preconceito porque você não é negro, sabe? E a gente sofre muito preconceito, ainda mais de pessoas que ocultam direito. Ele diz que eu sofri muito. Eu sofri muito bullying. Eu sofri muito na vida. Me jogava na privada, Luna. Me maltratava de uma forma horrível. E eu quero esquecer tudo isso. E por isso eu fui embora do Brasil. Eu sempre vou ouvir com ela. Meutt. Eu fico. E tudo é feito. Serana daáklieira.